E aí galera, Pender aqui pra mais um vídeo de agora de Warframe A pedidos do meu amigo Arcanthrus667 Eu vou fazer e mostrar pra vocês a build da Octavia Ela tá unitona aqui com a skin deluxe dela O melhor que eu pude fazer com essa desgraceira Eu vou fazer dois mapazinhos rápidos, gente Pra vocês verem que, na minha opinião, esse aqui é o frame mais versátil do jogo Ele tanto causa bastante dano de área, como também é furtivo E também protege bem o objetivo Vou começar fazendo uma erpionar Erpionar Espionagem, sei lá onde eu vou fazer Bem zica, bem treta Vou fazer espionagem em... Fazer de urano Pronto, uma espionagem em urano Pessoal odeia leyurano Armas aqui Destermínio Cadê a desgrima de espionagem? Está aqui a espionagem H circulation Eu vou matar solo Solor Vocês vão ver como ela se comporta em erpionar Erpionar Vou até trazer as armas corretas, estou sem armas nenhuma para mostrar para vocês a treta, a treta, fala para mim Primeiro que a habilidade feliz está dando quase 40 segundos de E atingir o outro buff de velocidade Opa, está do lado errado Lá em cima vocês estão vendo que cada habilidade, por que estou planejando feito um louco aqui? Porque esse é um dos ativadores, dos gatilhos do buff da Octavia, é pular Enquanto você pular, você ganha um buff de velocidade, então é 28% mais de velocidade E isso é muito bom Passando pelas inimigas Eternal Invisibil Aproveito e faço a missão de espionagem aqui para vocês verem que não é ambicidade de cabeça Essa aqui é uma das mais terríveis Quando você cair aqui, você escolhe o lado direito Vai direito Vai cair Vai ter um cabinho Se você seguir esse cabo Como eu já sei onde é que é, mas aqui tem como desativar Eu atiro o Velocity Não vai ser tão fácil Opa Cadê as bandido? Comprou os dois A água vai... Opa Vai diminuir a força da água Aqui também, são quatro Uma pedaça menor Uma, outra Resgou Quebrou ali Quebrou ali Quebrou ali, fica livre Muito bom, muito bom Opa Aí aqui é a parte mais chatinha Você pode simplesmente botar o tendo E passar de um vento E já cair aqui na Beleza Nhenhenhen Ok, enquanto eu faço isso Eu vou enchendo Minha pança de energia Primeiro feito Invisível para sempre Tô vendo gente Depois eu vou explicar cada habilidade Eu vou na próxima Eu já uso mais as habilidades de ataque dela Aqui é a parte furtiva Para mostrar que ela Fica muito tempo invisível Dando uma música legal também Vou aumentar o volume Para vocês verem Vou aumentar o volume um pouco Opções Audio Deixar em 70 Vai dar um áudio legal Se o outro som estiver atrapalhando Depois eu dou um jeito Opa Tô vendo que ela não vai ficar Ela vai perder invisibilidade Até chegar no álbum Depois eu reboco Caramba, me deu um olé Espero pegar outra Complicada Para mostrar para vocês Que não é complicado Ai Trepe mardita Provavelmente era mais complicadinha Mas se você entender Como é que funciona Vai de boa Ah, isso aqui também é muito da hora Vou passar todos invisível Vambora Emboraca Vai Vai criatura Invisível de novo Um Dois Vem aqui Esse portão aqui gente Aqui já vai Liberar Já subi Geralmente vai ter um guardiã Aqui Não é só ignorar ele E... Mais um Vocês viram ali Que é só ir para aquele caminho Que dá de buenos Não é porque eu estou invisível Que eu estou deixando mais fácil Você tem que entender Como é que são os mecanics De cada um Dos espionagens Depois eu posso fazer mais vídeos Sobre espionagens Se vocês quiserem Bota nos comentários Dá aquele comentário gotoso Que não responde Deixa eu ver Um Um abraço para o meu amigo Ximix Opa É... Já já eu te ajudo É... É... Mais um mano que eu conheci No joelho Ó Esse daqui também é muito legal Muita gente se confunde aqui ó Você vem aqui Aí tem mais um inimigo Vai abrir Não desgraça Aí muita gente Vai ir por aqui Que é um erro Porque se você for por ali Você vai cair na água E vai acionar o alarme Você tem que vir por aqui Vai cair duas vezes na água Entender? Entender Partero Fecho Aí você quer abrir esse cristão Parado Brilhando Aqui vai ter... Para cá Viu? Parada Com certeza tem que ir para outro lado Será que está mais longe? Vamos poder subir ali Mas É ridículo Opa É isso aí Boteine Uii Que mais O que você vem aqui A treta vai ser Porque Ele tá invisível Essa invisibilidade Garante que as inimigas E não vão me ver E assim completou as 3 mais difíceis aqui, tem outras variações, mas essas são as mais comuns de você pegar, que você vai achar complicado Mas vocês viram que é só prática gente, não estou dizendo que é fácil, mas se você praticar você vai fazer instintivamente Isso aqui foi eu passando a missão em modo furtivo, vocês viram que ela ganhou a mesma T3, essa já está optada Agora eu vou uma missão, o que vocês acham, eu vou botar uma missão de defesa móvel, porque não poderia botar de sobrevivência, poderia botar, mas demora muito A defesa móvel demora quase a mesma coisa, e mostra vários pontos de defesa, e mostra a capacidade de ataque dela E isso é o que vocês querem ver, capacidade de ataque da Diablon Certo, dessa vez eu vou botar, botei contra Grinny, e vou mostrar para vocês a treta contra Korpos Deixa eu ver, Korpos, Korpos eu vou botar, que é protão Então vamos secura, defesa, todo eterno defesa, rádio assassinato, escavamento, survive immense, sabotation, capture, defesa móvel Aqui ó, defesa móvel de alto nível 34 É, é isso mesmo Agora vamos lá mostrar para vocês a capacidade ofensiva e proteção dela, ao mesmo tempo Ela tem, já explico mais ou menos como é que funcionam todas as habilidades em sinergia Primeira coisa, invisível, habilidade 3 dela Ela dá um buff quando você se abaixa no ritmo da música, tá vendo, a minha música é bem acelerada Mas se você abaixar rápido, eu consigo ficar invisível Esse mesmo buff é pegado Buffs de velocidade Se você pular no ritmo Como a minha música é rápida, eu não preciso me preocupar com isso Eita nóis Aqui é um canto bem complicado, mas se eu fizer a treta certa, o que que eu fazer? Se faz assim, você joga a sua magia, habilidade 1 E ela dá um taute em área Habilidade 2, 3, para aumentar o buff e habilidade 4, para aumentar ainda mais essa área e deixar irresistível E ai você ativa o objetivo Todas as inimigas vão começar a atacar ele Tá vendo, é irresistível É só não deixar acabar Essa minha build garante um tempo de duração maior e um alcance abeçoso Olha lá, lá fora Todos os inimigos da área vão ser atraídos por drones Ai vem o atrito dela ser Dela ser Que eu posso explicar, causa muito dano Ela causa muito dano, porque o dano que os inimigos acertam, na esfera, que está brilhando lá, pulsando É retornado duas vezes mais forte contra o inimigo Se o inimigo causar 1000, vai receber 2000 Isso é uma treta vandágica E esse dano aumenta Quanto mais tempo os inimigos atirarem, mais dano vai acumulando e mais dano vai retornar Habilidade 2 dela, geralmente eu uso quando Quando a chapa esquentou demais Por que? É um erro você utilizar de maneira leviana Porque essa desgraça vem pra cima de você Esse demônio vai ficar perto de você E vai dar os tiros pra perto de você Ou seja, você vai tomar tirinhos desnecessários Então é melhor só deixar um Deixa eu tocar a caixinha de som do funkeiro A caixa do funkeiro e do roqueiro Enquanto isso você está invisível, protegido Quem está chamando a atenção é a esfera E se bater na esfera que é imortal Eles se arrebentam Entendem? Essa é a grande treta da Octavia Eu vou mostrar pra vocês a beoda dela já já Como é que está Eu tenho recebido ótimos feedbacks, muito obrigado aí Seguindo um pouco de assunto Mas muito obrigado pela cooperação Estamos já chegando nos membros que eu já falei Que eu vou fazer Eu vou sortear algumas coisas Aqui eu tenho que colocar no canto mais específico Porque tem inimigos vindo de todo lado Isso, quanto mais inimigas Opa, acabou a energia? A energia... Isso... Onde é que bate? Toda essa área está sendo atraída por aquela treta E é irresistível Eles ignoram que tem que bater no amarelo E desce o tiro Na treta E até o nullify nojento ali Ele aprendeu a lição Como não está no canto tão bom Ele está atraindo o tiro De maneira laviana Laviana Deixa eu botar no canto mais alto Vocês vão ver como está atraindo Vou colocar aqui Sai de perto Deixa o pau comer Vocês vão atrair mais de longe Opa Esse inimigo está atirando Vamos novamente essa terra na caixa Não vai ter problema não Vamos dar a volta Treze segundinhos E assim você faz a lundeza da Tavinha Essa Tavinha Vocês vão ver já A build dela Que vai acabar com a treta Vamos de Tavinha porque é Mais íntimo, tá ligado? É mais íntimo que absorvimento, tá ligado? Aí sai treta Tá Vou ver aqui Uuu 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 Uuuu Outra coisa que eu sei que é porque não botam uma build menos potente Essas coisas Essa é a build que eu estou usando, gente Vocês podem alterar da forma que vocês acharem Preciso ser alterado Vocês vão ter um mod E perdão esses mod Mods Você pode conseguir, olha, o Dullify se explodiu sozinho, só com a onda de impacto É muito forte contra corpos das suas habilidades, os eles são uma amaldita de impacto de longa distancia Vocês vão ver também em fortuna ela defende muito bem a aura e um zumbidinho Outro ponto forte dela é a capacidade de defender os aliados com os elétricos invisíveis Ah, vou mostrar o buff, esse é o buff de ataque E buffon, mais 28% de dano extra de ataque com o pacor Aí esse é o de pula Um 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 É difícil acertar o fulano no metrô Um Um 28% de velocidade do movimento E deixa o chicote 2 Aí já ta buffado o movimento, já ta buffado ataque, só que é pra comer o pacor Aí fica baixando Fiquei vulnerável visível durante 30 segundos Quanto seria de tiro múltiplo, mas eu precisaria estar com a primária E ela também, quando você dança, ela ganha regeneração de vida É, pelo que a gente sabe, regeneração de vida Eu acho que era isso, então foi removido Mas, pode ser que eu esteja errado, fumando a macarrão e o peito Mas em todo caso vocês viram a capacidade ofensiva dessa princesinha Vamos embora lá Ui 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 Chegamos aqui Somente com a espada, vocês viram, não houve qualquer tipo de resistência dos inimigos em nenhum dos dois casos Uma missão chata de espionagem e uma missão de defesa móvel em Plutão, contra corpos Vamos lá ver a treta É Gindaco Quero dar o secreto Agora vamos lá ver O parqueira embre O que ele falou Ele fez a infortuna, entrou lá no Gindaco E abriu o mapa Certo gente Eu vim andando pra mostrar pra vocês o visual como é que tá Certo gente Vim andando pra mostrar pra vocês o visual como é que tá Quando eu pego Minha chance Força Vocês viram Controla bem a área E o dano Eu vou já explicar pra vocês porque eu deixo só negativo em 5% Umbral intensify Pra combate com umbral vitality Pra dar o bônus de 55 de força Isso vai dar força pra deixar de 95 Poderia ter deixado aqui com outro mod Mas já explico porque eu não faço Isso aqui é vitalidade Isso aqui é vitalidade pra deixar a vida muito vidada Muita vidalência Que é pra dar aquele Ó Aquela duração E mais duração Com esses mods você vai ter O mallet Ele tá num raio de 21 metros Duração de 50 segundos É muito bom, economiza energia E quanto mais o mallet apanha Mais ele causa dano Entendeu? O multiplicador de dano tá de 2.3 O dano explosivo que ele volta de 2.3 Vezes o dano que ele recebe E isso vai aumentando O desresonante que eu não joguei É uma bolinha safada Durante 15 segundos ele dá um charme Tá vendo? Ele tá 12 metros Quando ele tá buffado com a habilidade 4 Que eu já expliquei pra vocês Ele aumenta pra 32 metros Todo mundo na área de 32 metros Vai ser atraído E lança danada Pra bater nela Mas é uma faca de 2 degustos Eu recomendo só você usar quando a 30 Estiver apertada Porque Como eu já disse O ressonante quando não tem nenhum inimigo Ele vai pra perto de você Os inimigos novos vão atirar no ressonante de longe Algumas vezes você vai em Rio de Janeiro Você vai tomar bala perdida Adoidado Aí vem o Neutronomo Essa aqui é a habilidade lá Maravilhosa dele Certo? Ele tem o vivace O vivace É aquele bônus que dá 28% Todos esses bônus Eles são influenciados pela força de habilidade Poderia ter um pouco mais de força? Poderia Quero Gostaria Mas eu prefiro o alcance Pra controlar melhor a área E isso fica a critério de vocês Vocês podem testar Essa build que eu tô fazendo Com 5 formas Foi justamente Pra poder utilizar isso Eu pensei sinceramente em colocar um mod umbral nela Mas isso eu vou ver depois Aí tem o Opera O Opera Dá quase 30% de tiro múltiplo Que é muito bom E é tiro múltiplo na base da habilidade gente Não é você vai ganhar 30% não A sua arma vai passar a ter 30% E vai ser multiplicado pelos mods que estão lá O que aumenta muito Inclusive O forte Que é o dano corpo a corpo Não está explicando O dano da dancinha Mas isso aqui você vai ver Lá nos emoticons E o Amp O Amp é o amplificador Está vendo a treta Está vendo a treta Ela tem um raio de 30 metros E ela amplifica todas as habilidades da Octave Que é nesse raio E ela tem um dano passivo A meia duração dá 76 segundos Muito bom E dá um multiplicador de dano de 0,24 E dano máximo de até quase 2 Isso já é muito alto Para as habilidades Vocês viram E é isso gente Se vocês quiserem mais builds de armas e equipamentos É só falar com nós Penebra se despede E até mais Tchau 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 Tchau